Fala aí Du, essa sensação de participar com o segundo início, nesse processo de gravação da música Minha Vez para a coletânea. Bom, para mim está de certa forma, de alguma forma fazendo parte dessa gravação do single do segundo início aqui para a coletânea do Midas. Está sendo uma honra, não só para conhecer pessoas incríveis, que conheciam umas figuras legais, muita gente boa mesmo. Ação. Então, e a gente está aqui no Midas, dando essa chance para essa equipe poder trabalhar com a gente com o segundo início. É gratificante a gente poder fazer algo para outra pessoa. Pode continuar. É que assim, é muito gratificante para a gente poder fazer uma ação bacana, ajudar as pessoas, dar essa chance para o estúdio Midas, de ter o segundo início aqui, fazer um CD. Qual foi a experiência de gravar e de terminar com sucesso a gravação aqui da música para a coletânea? Bom, primeiramente eu quero agradecer ao estúdio Midas, para o pessoal da banda aqui. Para mim foi uma experiência muito grande, porque um fato de hoje ser meu aniversário... Parabéns, Chiqui! Acabou! Agora, o baixista que está prestes a gravar, só aguardando a finalização das primeiras edições aí, qual é a sensação de estar prestes a gravar os baixos para a música da coletânea? Ah, a sensação é ótima, né cara? Ainda mais para mim que sou um músico ainda inexperiente. Estou chegando para gravar a primeira vez na minha vida e chegando direto no Midas, então... Não precisa falar que você é virgem, não, porra! É! A virgidade faz parte! Pelo menos eu sou virgem de frente e trás, aí que a gente... O Cristian é o maior membro mesmo, só filma da cintura para cima para... Eu sou o maior membro, mas não filma da cintura para baixo não, que você pode assustá-lo, por favor. Conhecido como o Filé de Borboleta. Nossa generosidade de estarmos aqui hoje gravando uma música no estúdio Midas, para elevar o nome, né, de certas pessoas aí, tipo... Talvez ninguém conheça, tipo Rick Bonadil, Gil Daga... A gente vai emprestar um pouco o nosso nome, porra, do segundo início. Que é a maior banda de rock do... De todos os tempos do bairro. Eu, assim, eu não fiz parte do processo de gravação como um todo, como o Peter e como o Gil. Eu mais acompanhei, tendo liberdade de, às vezes, ir lá no Ejective, ficar um tempo, voltar, ouvir, com o processo um pouquinho mais avançado. Então eu fui meio que segmentando, tipo, várias partes, assim. E aí quando chegou no resultado final, que eu fechei o olho aqui ouvindo a música, para mim tudo fez sentido, assim, eu vi o clipe, assim, eu vi a... Eu consegui ouvir a letra e visualizar a música, assim, coisa que é difícil acontecer comigo. E achei, assim, ó, como resultado ficou excelente, padrão... padrão FIFA não, padrão Midas. É, padrão Midas, mano. E concordando aqui com o que o Peter falou, eu acho que vocês estavam preparados. Eu acho que Deus preparou vocês para esse momento. A Deus você já agradeceu no final da gravação, quando... Ah, sim, sim. Então só faltou o grandioso. Alala akibá. Você vai agradecer. Alala akibá. Agora você vai agradecer. Tem algum Deus específico? Desculpe? Não, gente, não pode rir de Deus assim, vocês... O que que é isso? Não, eu não tô rindo, cara. É, o pai dele é pastor. Eu tô só fazendo a polêmica aqui da novela. É que o cara é muito esquisito, não tem como não rir da vida. Koshashima. Koshashima quer dizer, louvado seja Deus. Então eu agradeço muito a Deus por esse dia maravilhoso. E eu vi que vocês foram, diferentemente de muitos artistas que vêm aqui, aproveitaram muito do espaço, assim, da oportunidade, curtiram, assim, sem muita pretensão, e eu acho que essa falta de expectativa tornou a coisa mais legal ainda no final das coisas, assim. Eu pude ver, meu, muitas coisas, pude aprender com eles, espero que eles também puderam aprender comigo. Fiz algumas filmagens e tal, pra tentar ajudar, mas eu acho que, assim, por si, já o projeto em que se encaminha, e o segundo início, vai ser o novo sucesso das paradas do Rock in the Moon, do meu Brasil. Estão fazendo o mundo, quando puder voltar, mas eu acho que, assim, eu acho que é isso. E aí